Rafael Carioca, lembrando tá gente, PES 2017, Brasileirão ainda 2016. Rafael Carioca, toca a bola, entra as pernas do jogador, sofre a falta, Otero, pega a bola, toca pra quem? O ídolo, Leandro Donizete. Tem a imagem traseira, olha a distância, dominou, enfiou-lhe o pé. É, golaço do Leandro Donizete, vamos ver em outra imagem? Agora, Carioca, Otero, Leandro Donizete aqui, do meio da rua, golaço, saudade do Leandro Donizete.